Uma planta? Uma planta? E como você não tem me regado nunca, eu tô cada vez mais seca. Por que você tá rindo, Tavi? Gente, você não... Você não é uma planta. Você é minha esposa. Eu não tenho culpa de você estar sempre testando a minha paciência. Eu te amo. Ah, é? É. Mas aqui... Então prova pra mim. Me prova. Você te paga por isso. Então era pra cá que você via quando fugia do meu pai? Mãe... Não adianta dar pra te passar. Eu sei que você tava chorando. Ai, eu amava ser um pai do início. Quando foi que isso mudou? Na verdade, eu sempre o amei. Mas e o Jorbi, mãe? O Jorbi era só uma forma de me vingar dele. Eu sempre amei seu pai. Eu amei seu pai mesmo antes de conhecê-lo. Patético. Eu também sinto falta dele. Filha... Eu acho melhor você desistir dessa ideia de se casar com o Isaac. Mas mãe, foi você que falou. Eu sei... Eu sei que fui eu. Mas por amor ao seu pai... Você quer que eu fique sobrando no reino, é isso? Claro que não, filho. Nós podemos amanhã ir conversar com o Salomão. De jeito nenhum. Por favor, meu filho. Eu já errei tanto com seu pai. Ele não merece mais... Mais essa dor. Que dor, mãe? Que dor? Meu pai já tá morto, não vai saber de nada. Então, pela memória do seu pai... Se você é o amor, não faça isso. Não! Você esqueceu que esse trono é meu por direito? O trono é de quem Deus escolheu. E quem disse que ele não me escolheu. Por favor, filho. Por mim. Nós vamos mais errar com seu pai. Sou covarde. O caminho dos ímpios é como a escuridão. Nem eles sabem que tropeçam. Não, não. 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 Não.